Levanta a mão de novo, levanta a mãozinha todo mundo aí, tá frio, tô vamo aqui, esse é, gente Ó, calma aí, calma aí que eu tô vendo aqui, ó A porra, corra, 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 corra Isso é batalha, briga de cachorro grande, o que vai escorrer? Sangue! Se você chegar a agir, afundir, se eu me dá bastante, o que vai escorrer? Sangue! Aí Jonas, eu conheço nesse monólogo, me desculpe, cê sabe, agora eu venho, cê sabe que esse é o desempenho Não vou te atacar, eu entro na sua mente, pois eu sou seu psicólogo Cê entendou? Amigo, acho que não, cê sabe que agora eu rimo aqui nesse evento Eu sou seu psicólogo, mas agora, agora eu te conserto com o distúrbio que você tem aqui dentro Meu irmão, cê sabe que você foi inspiração, é certo, mas quando eu rimei eu mostrei a conexão Corri com as minhas pernas, isso eu suponho, por isso eu represento e atrás do meu sonho eu nunca paro Eu sou a que é o MVP, tranquilidade sempre mostrando o MVP Fazendo a rima boa, cê cumpriu, então eu acho melhor cê rima bem, senão hoje você caiu Eu caí, demorou, eu tô na trilha, eu sou o Tig Sal, ele caiu na minha armadilha É esse o ditado, então você aprende, cê sabe que jornal agora pega e surpreende Ele entra na minha mente, esse rap foi abuso, depois que ele entrou ele saiu cortando os pulso É esse o ditado, então você aprende, por isso que eu falo, a ideia surpreende Eu sou inspiração, ninguém conquesta, cê tá ligado que eu sou a chave mestra Cê tá ligado que eu sou capa da peste, se sinta honrado apanhando pro seu mestre Então cê tá ligado, esse cara é meu fã, ele é Bruce Lee, eu sou o Ip Man Então cê tá ligado, quem diria, se eu não ensinasse as minhas artias e marciais você nem existiria Vixe, vixe, vixe É o cara, é o cara Aê, vocês ouviram, vocês decidem pela ordem, Marulho para Guilhermão Esse conceito da palminha é incrível Marulho para Jornal 1 a 0 Jornal, jurados votando em 3, 2, 1 3 a 0 Jornal, ele levou o primeiro round, DJ quando você quiser Família, família, tudo que vai E quem terminou? Ataê, carai Quero ver matá-e 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 Eu não sou bom no trap, isso é verdade Mas hoje eu te espanco na sua modalidade E é esse o ditado Você é Guilhermão Você tá loucão e eu tô de mentição Então você tá ligado, moleque, perdi a linha A comemoração vai ser com a minha guia É esse o ditado, olha só, eu tomo água Já ele se afoga Nas próprias mágoas É esse o ditado, meu rapaz Aprende como faz Oh, bicho de trap, se liga, moleque Você tá ligado, eu não tô parado Eu tenho disparado, compartilhado O beat, eu tenho atropelado Olha só, moleque, você tá ligado Manda, vou chegando nesse rip Você sabe, mana, mano, se você não tá entendendo nada Não tá interpretando o calaburto, meu parceiro Já tá aqui massacrando Massacrando, calaburto, você sabe Que agora é moleque no R.A.P É sem limite, abel pelo beat Enquanto isso, atropelo você Tranquilidade, esse cara vem tentando Você sabe que a bola não une Você é meu mestre, meu mestre, tipo Hoje é que é revoltado, tá inútil Esse cara não apoia Me desculpa, esse cara é fraco Quando você sabe que quando eu vi Eu vi, então eu me mato Esse cara tá vazando palma Da hora, moleque, a sua bola repara Então fica tranquilo que nas palmas Hoje vai para ver na sua cara Entendeu, opusão? Qual que é a situação? Pit de bril Infelizmente comigo, meu mano Você já caiu Chama a sua plateia Sabe que agora você é ceguense Eu sou um só Chama a plateia Vai, vem Um de cada vez Foda-se O Zão Demais É FK Você sabe que agora De Xavec nesse bril Falou que eu ia apanhar Depois eu vim bem no segundo Agora é meu parceiro Até meu mestre que sorriu Ó, confio mais ou não deixado Terceiro vale por vocês Jurados em 3, 2, 1 Terceiro, terceiro Quem começa? Começa, eu começo Você começa, Jonas Família, terceiro indecisivo round Jornal na voz Bate e volta De jeito Aperta o play Serta a mão Levanta a mão, geral Levanta a mão, geral Geral, levanta a mão Geral, levanta a mão Os quatro, as filas Que é x-ça ladrão Geral, levanta a mão Geral, levanta a mão Os quatro, as filas Que é x-ça ladrão Real, revolta do Tailung Na moral Esse cara manda mal Só que a ideia tá acesa O Tailung vai atacar e virar tigreza Esse é o ditado Você não entendeu Você sabe muito bem Que ele comprometeu Eu sou mesmo tipo E sou o louva-deus E contra mim Esse cara Ele se fudeu Puta rima decorada Tranquilidade, amigo Você sabe que essa parada Agora, mano Eu sou verdadeiro Eu sou tigreza Então eu não deixo De ser guerreiro Se você pegou o filme Então você vai partir Tranquilidade, mano É o rima do MC Ele é o Bruce Lee Não da cultura Enquanto isso Eu rimo Só cruze literatura Demorou Isso aqui é crime Ele falou que é a tigreza Aquela que faz o filme Só que nem esse cara Eu ganho Ele é a tigreza Que faz aquele filme estranho Nada a ver Tá moscando Eu sou o tigre E você desce pelo cano Não me solta o zão Desculpa, não é amigo Pra você aqui Eu já levo seu mal Demorou Agora eu já desbanco Eu desço pelo cano Logo eu Funcionário da Ablanco Isso é um cidadão Então você se liga no acato Eu desço pelo cano É o ratumado Ele é Funcionário da Ablanco Mas da sua rima Aqui ninguém está amando Você sabe que agora Eu sou pistareiro Eu sou germancano No campeonato brasileiro Família está na mão de vocês Vocês ouviram Vocês se viram Pela ordem Barulho para jornal Barulho para guilhermão Estava demorando Para vocês começarem A ser canário Com nós Demorou Chegamos nas quartas Depois eu volto Com vocês Continua com eles Cadê meu contador GG Foi meu contador Chegamos Chegamos